Você acha errado um garoto de 26 anos de idade namorar com uma menina de 15, os dois estarem juntos ali, você acha errado ou você acha certo? Essa é a polêmica que eu vou trazer de um anime, galera, que entrou numa polêmica, já tá sendo cancelado, muita gente tá pirando com esse anime aí, outros tão achando até legal, não sei te dizer sobre essa obra, vou te mostrar nesse vídeo e eu quero que você coloque nesse comentário. Você, hashtag sim ou hashtag não? Coloca nos comentários aí que eu quero saber quem leva essa. Pessoal, anime de romance, o Jou, já causa polêmica antes da estreia, ok? Não conheço muito esse anime, essa é uma matéria que saiu recentemente, beleza, pessoal? Vou ler pra vocês aqui, aqui tá algumas cenas, essa garotinha aqui parece que ela tem 15 anos de idade, e esse rapaz aqui, né, com um brinquinho, pinta 26, se não me engano é os dois, deve ser. Recentemente saiu um trailer do anime de romance, o Jou, que vai estrear no final deste mês, no dia 29 de setembro. Já estreou então, né, galera? O projeto baseia no mangá, aqui tá falando mais sobre alguma coisa, vamos ver lá embaixo. Olha aqui, galera. Pô, essa cena aqui me pegou. Galera, não sei dizer, mas a menina aqui não parece ter 15, não. Se for essa menina aqui, ô galera, eu acho que ela vai crescer aqui, ou já cresceu, é quem tá assistindo aí, né? Deixa eu adiantar aí, ela tá maior. Então pode ser que ele conheceu, né? Eu não assisti não, coloque aí nos comentários quem assistiu. Tá, basicamente essa obra aqui, beleza. Se eu olhar naquela cena que eu te falei, é bizarro, né? Aqui tá falando, durante o ensino fundamental, ela era enviada na escola por conta de ser de uma família, mas agora no ensino médio, então ela cresceu. Médio que ninguém conhece, beleza. Vamos lá embaixo. Porém o rapaz brotou, botou um rapaz de 26 anos na escola pra cuidar e proteger. Aqui tá falando, mas só o anime, o anime de romance. Aqui, cheguei na parte que eu queria mostrar pra vocês. No caso, o rapaz tem 26 anos e a garota tem 15. Fez com que vários fãs, né, várias pessoas surtassem bastante nas redes sociais e reclamassem muito deste anime. Aqui tá, algumas pessoas, o que eles colocaram? Quem pensou que isso seria ok? Será que, é, será que for quem que... Nós, mano, merece prisão. O cara mandou prender, cara. Não, viajei. Por que os lixos como esse recebem o sinal verde, enquanto os animes fofos não conseguem uma segunda temporada? Não entendo. É, isso está dando uma vibe, né? Não posso ler isso aqui. O cara fala que tem vontade de vomitar uma garota de 15 anos apaixonada por um garoto de 26. É um crime, né, galera? Tá aqui. Aqui tem mais coisas. Eu não vou ficar lendo, porque tem umas palavras aqui meio pesadas, pessoal. E pode bloquear o vídeo. Aqui, dá pausa e lê essas aqui. Aqui, tá bem? Aí, galera, basicamente é isso. Notem muita reclamação, pessoal. Olha tudo isso aqui. Dá uma lida, pessoal. Pô, meu Deus. O povo tá lunático lá no Twitter. Então, basicamente é isso, galera. Minha opinião pra vocês. Eu não sei como que funciona a lei no Japão de menor idade. Vamos colocar lá? Menor idade Japão. Só pra gente ver. É, galera. O Japão levou a idade de consentimento de 13 anos, uma das menores do mundo, para 16. Após a aprovação no parlamento, a série de reformas da legislação, crimes... É isso aqui, galera. Então, é o seguinte. Parece, talvez quando foi feita a obra, parece, galera, que poderia... Não tô falando que é certo ou errado, não. Não, 13 anos. Eu joguei no Google aqui. E agora mudou pra essa idade aqui, 16. Então, nessa idade atual, talvez não teria tão certo, né? É, galera. Então, tipo assim, talvez, quando fez esse anime aqui, pessoal, o autor tudo, tava dentro da lei. Agora parece que mudou, mas é isso aí, galera. Então, coloca nos comentários. Você acha certo? Ou hashtag sim, cara de 15 com uma menina de 26, ou hashtag não. Lembrando, galera, você depende do país. Cada país tem uma norma. Depende dos pais também, né? Não adianta também. É complicado. Talvez prende a garota. Eu já vi casos de garoto de menona, mas um cara mais velho. Pai segura, segura. Pai pior. Não sei, galera. É um caso muito complicado. Coloca aí nos comentários. Hashtag sim ou hashtag não. Até a próxima, o quê?